Estudos nacionais estimam que a corrupção chega a aproximadamente 2,3% de tudo que é produzido no Brasil, ou seja, 127 bilhões de reais do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, são recursos de propina, desvio de verbas e licitações fraudulentas. No Piauí, 90% das fiscalizações da Controladoria Geral da União apontam falhas e irregularidades em licitações federais. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção e a Controladoria Geral da União no Piauí quer que esses dados sejam conhecidos pela população. Então vamos ao vivo conversar com a repórter Goretti Santos. Goretti, para saber que a ação a CGU propõe para que esses dados cheguem de fato ao conhecimento da população. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A Controladoria Geral da União aqui no estado do Piauí está exercendo uma série de ações para se aproximar mais da população. Isso é importante, inclusive, para que as pessoas conheçam esse trabalho e possam fazer mais denúncias. A gente observava alguns dados aqui em relação, por exemplo, à recuperação dos dinheiros que são desviados, o retorno para os cofres públicos é um valor muito baixo ainda. No Brasil, por exemplo, de 2005 a 2014, foram apenas 52 milhões. Em 2015, saltou para mais de 437 milhões em função da Lava Jato. E esse ano não chega a 190 milhões. A gente conversa agora com o coordenador da Ouvidoria e também do Núcleo de Prevenção à Corrupção, a CGU, aqui no estado do Piauí. O Dilso Lima está ao meu lado e pode trazer mais detalhes para a gente desse trabalho que vem sendo exercido pela controladoria no sentido de evitar, claro, a corrupção, já que hoje é essa data tão importante que a gente está comemorando. Que tipo de trabalho tem exercido? O que tem sido constatado com mais frequência aqui no estado do Piauí? Bom dia. Bom dia a todos. As ações da CGU hoje, elas entregam quatro eixos principais. A gente atua no controle, na auditoria, na ouvidoria, na prevenção e na correção. Então, como você adiantou, a gente tem hoje no governo federal mais de 6 mil expulsões, de 2003 até agora. A gente tem os percentuais de recuperação desses recursos, infelizmente, são mínimos. A gente tem tentado contornar. Primeiro, apoiando o controle social, por isso o café da manhã de hoje que a gente está oferecendo à imprensa nesse sentido, para reafirmar nosso compromisso com a população, com a imprensa, com os agentes públicos, de prover ações preventivas para o combate à corrupção, para evitar que esses recursos sejam gastos. O estado ainda é muito ineficiente, infelizmente, na recuperação desses valores. Então, de 127 bilhões, como foi colocado, a gente recupera um milhão, ou um milhão não, um bilhão. Então, é um prejuízo muito grande. Mas a gente tem também ações, eu digo, positivas. A gente conseguiu diminuir despesas no governo federal hoje da ordem de 15 bilhões nos últimos três anos, o que, de certa forma, minimiza também um pouco o impacto dessas despesas. A gente tem ações voltadas para a cidadania, para concursos de desenho e redação, por exemplo. Inclusive, nós tivemos dois alunos piauienses premiados no oitavo concurso de desenho e redação. A gente ministra palestras, dá cursos para movimentos sociais, para membros de conselhos sociais. Então, tem uma ação bastante diversificada e essas ações, de alguma forma, sensibilizam a sociedade e a gente vai, aos poucos, conseguindo vencer ou enfrentar de forma mais eficiente um combate à corrupção. Quero agradecer, então, ao coordenador da Ouvidoria da CGU, Adilson Lima, pelas informações prestadas. Falava desse café da manhã que vai ser realizado com a imprensa. Daqui a pouquinho, Nádia, aqui no Lux Hotel, para essa aproximação também, maior divulgação também desse trabalho da CGU no estado do Piauí e no Brasil também, Nádia.